Uma mini reunião entre o Léo Campos, Filipinho e também o Norton. E tá preocupado lá no pé da trave, o Jefferson de 1,92m que já ajeitou lá a barreira. Tá posicionando também a barreira lá o Guilherme Francisco Maciel. Quem sabe na cobrança, também não chegou assim tão muito na meta do Jefferson, mas vai tentar agora na bola parada com o Filipinho. Dá na bola para o Léo Campos, jogada ensaiada. Léo Campos na hora do chute, não deu certo a jogada do...